O que é arte na Itália? Boa noite. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Regina. Obrigado por ter vindo. Riccardo, para você, quem foi Piero Tartaglia? Lui ha chiesto, chi é Piero Tartaglia? Piero Tartaglia é um artista, um pittor, muito conhecido dagli eventos e das mostras que ele fez no ano 50. Começando nos anos 50, no ateliê, no estúdio, onde hoje eu procuro a galeria, transformada em galeria. Ok, stop, senão fica muito grande. Piero Tartaglia é seu padre. É um artista contemporâneo, muito importante, no âmbito europeu, italiano, e montou esse ateliê, 60 anos faz, que desse ateliê se transformou em uma galeria de arte, que seria Tartaglia Arte, que seria seu pai. Riccardo Tartaglia, Piero Tartaglia. Piero Tartaglia, além de ser um grande pintor em abstrato e informal, também foi um grande aglutinador na arte em Itália, em Roma. Ele, enquanto aglutinador, ele percebeu que o seu estúdio, onde ele pintava, era um polo onde gravitavam os principais nomes da arte na Itália. E, com isso, automaticamente, esse ateliê foi se transformando em uma galeria, Galeria Tartaglia. O que é a Galeria Tartaglia? Ele falou um pouco sobre como é nata a galeria, e, agora, te chiedo a te, que é Tartaglia Arte? A galeria é diretta, apunto, da me, como direttor artístico, como ponto de referimento de artistas contemporâneas que eu tratto e organizo degli eventos, não só em sede, mas também em espaços estatais, comunais, a nível internazional. Ok, agora, A Galeria Tartaglia Arte Oltre, escusa, em italiano. Ai, que ótimo. Eu acho que você está traduzindo. Exato. A Galeria Tartaglia Arte nasceu como ateliê e é uma galeria que expõe pessoas importantes no mundo da arte mundial e o Ricardo Tartaglia organiza eventos, organiza mostras importantes dentro da Galeria Tartaglia Arte. Ricardo Tartaglia é um produto do meio. Ele, enquanto filho de Pedro Tartaglia, ele absorveu, bebeu da fonte todas as informações para o mundo da arte e, através daí, ele também tem esse legado de aglutinar pessoas em torno da arte. e está no Brasil. Então, pergunto. Ricardo, o que você veio fazer no Brasil? É capito? Sim. Eu sou aqui no Brasil, em particular, partindo da Florianópolis, porque estou procurando de artistas validos, segundo a minha cultura italiana e europeia, para propor, apunto, na Itália em diversos eventos e presentações culturais. O Ricardo Tartaglia é aqui, nesse momento, em Santa Catarina, exatamente em Florianópolis, numa ricerca, numa ricerca, num projeto, num projeto para fazer esse gemelhagem Itália-Brasil. Aproveitando a característica de Florianópolis, da colonização italiana, ele veio à procura de artistas do Brasil para expor na sua galeria de arte em Roma e também outros projetos itinerantes, não só na sua galeria, porque a sua galeria trabalha com gemelhagem com outras galerias no mundo, em Espanha, em toda a Itália, Dubai, China, Japão. E ele veio à procura dessa ponte. Itália-Brasil. Ricardo, agora voltando a Piero, Fernando, eu queria pedir para pôr aquele CD sobre a galeria que tem obras de Piero Tartaglia, pai aqui do nosso entrevistado. E voltando a Piero, como era? Como era seu padre? É padre? Meu padre era uma pessoa muito simples que dedicou toda a sua vida à arte, plenamente. É uma pessoa muito simples que dedicou toda a sua vida à arte. Sim. E, appunto, a passão lhe levou a, não só nas suas obras, mas também a curar os outros artistas, ou a apresentá-los de várias maneiras. E a sua paixão pela arte fez com que ele não só fosse um artista, mas que também cuidasse da arte dos outros artistas. E aí nasceu a galeria, de fora para dentro, de dentro para fora. Piero era um homem muito generoso. Generoso na sua arte, no fato de aglutinar novos artistas. Era um dos primeiros mecenários artistas. Mecenário é um nome. Mecenas. Exato. Um bom mecenas. Exato. Um bom mecenas. Meu amigo, você tende esse exemplo grandioso do seu pai? Você é um promotor cultural, um produtor cultural nato. Você se criou desse meio e com isso difunde a obra do seu pai e também difunde a obra dos outros. Agora te pergunto, qual era o estilo? Dentro de que orbita seu pai gravitava enquanto pintava? Qual é o estilo do seu pai? Tu que acompanhava ele, que coisa... Dove volava? Aí está na tela uma obra de Tartaglia, Piero Tartaglia. E aí está Piero Tartaglia. Fale dele. Não, não é queiro de Tartaglia. Comunque, sim, sim, le opere são opere muito de impacto, de colori, de materia que ele, em qualquer modo, se desenvolveu para dar sensações direte, sem nenhum motivo motivo de sujeito. Essa pessoa não é Piero? Não, não é. Bem, ressalva feita. Trampogino. Esse é um crítico... É um crítico de arte italiano. Não temos nenhuma... Nesse vídeo não temos nenhuma foto do seu pai. Sim, sim, sim. Tem? Trampogino de Anceluga. Eu fico emocionado com o fato de estar com o Ricardo porque eu sou apaixonado pelas artes e ver que ele consegue ter herdado do pai essa paixão e dar continuidade a isso é um privilégio. Essa é a galeria Tartaglia e passou o pai dele. Ah, da graça. Exato. É como todos os artistas eles fogem. Tímido, tímido. Sempre. Não, tímido, exato. Sem dúvida. Exato, sim. Apunto, sim. Diciamo que em essa ocasião era um evento que abbiamo svolto apunto na galeria que era o seu ateliê e abbiamo presentado a última produzione em 2004, em circa. A última produção de Piero. É, de 2004 apresentada na galeria de arte Tartaglia. Já é uma apresentação póstuma? Já é pós-morte? Agora, não, porque ele estava ali. 2004. 2004. Ele faleceu quando? Quest'anno, purtroppo, quest'anno, 2008, maio 2008. Final de 2004 esse foi? Não, 2008. 2008? Exato. Ano passado? Exato. Recente? Exato. Recente. É a vida, não? Infatti, sono anche emocionato per questo, perché rivedendo le immagini... Ele está falando que ele se emociona sempre, porque, além dessa ligação que ele tem com o pai dele, muito forte, ver os trabalhos do pai e também essa oportunidade de ver sempre, inclusive, aqui junto com você. Muito obrigada. divulgaram o nome de Piero Tartaglia. Piero Tartaglia então foi o nome de vanguarda, porque ele faz um abstrato informal extremamente atual. Então, ele era um visionário, era uma pessoa muito moderna, com ideias muito avançadas. Fale um pouco disso. Dizemos que havia ideias não muito modernas, infatti, há esse contraste, podemos dizer, porque havia ideias modernas, sim, mas sempre com as bases, digamos, as tradições tradizionais. Ok, então, é um personagem muito particular, esquisito, se diria, em Itália. Como artista. Exato. Ele é muito moderno, mas com uma base conservadora. Muito conservadora, muito italiana. mas seu espírito é muito livre, porque isso está presente nas obras. Esse é o Piero Tartaglia, esse é o Piero Tartaglia. O senhor com os occhiales. Ao centro, ao centro. Esse, de camiseta preta, esse é o Piero Tartaglia. Esse camiseta preta? Exato. Chovem. Na parte externa da galeria. Sim, infatti, essa era uma apresentação de um modo de um informado que, que, negli anos 70, ele foi fundado um movimento artístico. Piero Tartaglia. Aí está. Vou dizer isso, sim. Negli anos 70 ele foi fundado um movimento artístico chamado... Nos anos 70 ele montou esse movimento artístico muito importante que se chamava... Disgregacionismo. Disgregacionismo. Pela Piero Tartaglia. Pela Piero Tartaglia. Exato. Disgregacionismo. Que é assim, desgregar, que é uma... Disagregar, né? Disagregar. Exato. Desconstruir. Exato. Desconstruir. Exato. Justo? Disstrúir, diciamo, em qualquer modo, como é uma implosión e esplosión, ecco, possiamo dizer que é assim. É como, desconstrução. Desconstrução, exato. Dunque, de colori, de forme geometriche, como possiamo poi vedere anche delle opere, ecco. Perfeito. As cores, né? Tem uma predominância de vermelho na tela do seu pai? Tem uma predominância, né? De rosso? De impio? Ou o teu papá usava muito rosso? Ma, sim, diciamo, rosso, maggiormente i colori base erano rosso e blu. Diciamo que dipendeva poi del período. In questo caso estamos vendo una mostra che dominava il rosso, era un periodo un po' rosso. Sim, sim, molto vibrante. Que, para ele, è un periodo rosso e blu. Vai molto a periodo, né? Esatto. As fases. Era dedicata anche un pochino contro la violenza, contro la guerra. Essa mostra foi dedicata especialmente contra a guerra, a favor da paz. Então, guerra, vermelho, una cosa... Anos 70? Exato, muito... Bem sugestiva novo, a los anni 70? Sì. Non ho capito quando. Nos anni 70? Diceva? Que cosa è? Que nos anni 70 ele começou a esse movimento de desagregazione, de desconstruzione, che fu ben proprio dos anni 70. Presentato alla Biennale d'Arte di Venezia negli anni 70. Que nos anni 70 ele começou fazendo a presentazione na Biennale di Venezia e abriu esse movimento de desagregazione 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 ou desconstruzione no Brasil? Nós tratamos como desconstruzione. Exato. E assim romper com os padrões, trazer algo mais visceral, mais particular. Exato. Não é? E hoje? Quais são as atividades da galeria hoje? Le atività della galeria oggi? Hoje eu me occupo maggiormente tratto com uma certa permanenza a menos 50 quase 50 artisti contemporâne e moderni. Ele tem na galeria mais de 50 artistas contemporâneos e modernos. De que procedência? Que nacionalidades você hoje tem na sua galeria? Quem são as pessoas? De onde vêm? De onde vêm? A nacionalidade. Deve ser plural, não? São artistas que vêm da todo o mundo. Porque eu poi ricerco não só italiani mas artistas que provenham da Spagna. Qual o seu pai gostaria que estivesse hoje? Como o seu papá? Seguramente lhe piacerebbe como se fosse adesso a sua galeria, não piena de gente da todas as partes. Exato. Você falou que seu pai era conservador e deve ter sido rígido dentro dos padrões de vida, mas sim uma visão de vida muito plural, muito ampla. Não é? Para ele é para mim sempre que o seu papá é muito conservador, mas parece que ele tinha essa imagem para o mundo, para as pessoas de todo o mundo. Exato. L'attenção, é um olho sempre muito à vista em todo o mundo. Um horizonte amplo. Sempre muito positivo. Um horizonte amplo. você também estando aqui está planejando trazer uma amostra de Piero Tartalha aqui para Florianópolis. Como vai ser? Aonde? Como estamos nisso? O projeto... O governador de Cozinha... Cozinha, posso responder? Sim, porque você está com a cura triste. Como está à frente do projeto... Nosso tempo já está curto. Então, a intenção seria de trazer... Então, fomos já falar com o Museu Palácio em Santa Catarina, né? Cruz de Souza. Vamos apresentar o projeto e seria para janeiro do próximo ano uma amostra do Piero Tartalha. Esperamos. Eu acho que vai dar tudo certo. Vamos nos ver. Obrigado. Para as pessoas que estão nos assistindo, o site da galeria. Alora, quem quiser contatar, mandar para a gente trabalhos, informações, perguntar alguma coisa... www.tartaglia, italiano, www.tartagliaarte.com www.tartagliaarte.com Obrigado. Obrigada a você. Olha, eu fico muito feliz que o Arte Cultura tenha a possibilidade de ter trazido o Ricardo pelo fenômeno de vida que teve o seu pai, pela importância no mundo da arte do seu pai. e fico muito feliz que o seu pai se faça representar através de você que vai divulgar e difundir o seu trabalho. Parabéns pelo seu pai, parabéns pela sua trajetória. Obrigado, Regina, por você estar lá longe nos representando. Eu sou uma nezinha da ilha de coração. E faz muito bem a sua função lá fora. Olha, foi um prazer enorme. Muito obrigado, Regina. Felicidade, sucesso por onde você estiver. Lembre-se sempre de nós. Obrigada a todos os artistas que apoiaram, que se contataram, que abriram as suas portas para nós, os amigos e os artistas todos. Muito obrigada. Sempre de braços abertos. Obrigada a você. A você, Ricardo, parabéns pela minha vez. Felicidades, bem-vindo e volte sempre. E sempre o Arte e Cultura terá uma porta aberta para você e para você, Regina. Ok. Um grande abraço. Ok, já. Obrigada. Um abraço para a colunista Cláudia Gomes, que está fazendo um belo trabalho e que é uma pessoa também que merece destaque. Muito obrigado, muito boa noite. E sempre às quintas-feiras, às 19h40, um encontro com o Arte e Cultura. Boa noite. TV Floripa apresentou Arte e Cultura.